O Gui é ótimo, velho. Parece o Heitor, tá ligado? Só que o Heitor... Olha lá, o Bruno começando a pipocar. Olha lá, o Bruno começando a pipocar. Olha lá, pipocou. Olha lá, o Bruno pipocando. Olha lá, o Bruno pipocando. Eu não falei, velho. Ele sempre pipoca, velho. Ele despipocou. Nossa, velho. No último segundo. O Heitor despipocou. Caraca, ele tinha muito pipocado, velho. Tava tudo sob controle. Só que aí o VX despipocou mais duas vezes, velho. Me...